Olha só, eu tenho uns óculos que eu acho bem legais e queria que você desse uma olhada. Legal. Isso é muito, muito legal. São lupas binoculares pra trabalho de precisão. Eu costumava usar uma dessas, mas não era tão potente assim pra avaliar diamantes e coisas do tipo. E você pode ajustar pra cada olho, porque você sabe que raramente os olhos têm o mesmo foco. Aham, sei. E os meus são terríveis e muito ruins. Eu vim na loja de penhores hoje vender meus óculos médicos Carl Zeiss do início da década de 30 ou 40. Eu gostaria de conseguir 500 dólares pelos meus óculos, mas espero ganhar no mínimo 250 por eles. Eles são da Zeiss e isso significa que custavam caro quando foram lançados. Entendi. Carl Zeiss foi o cara que meio que inventou um microscópio moderno, certo? E basicamente qualquer objeto com lentes tem uma mãozinha da Zeiss. E algumas das coisas deles valem muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, tá legal? Tomara que esse valha muito dinheiro mesmo. A Zeiss vem fazendo lentes incríveis há mais de 150 anos. Eu adoraria comprar isso pra minha loja. Agora disso, eu tô bonitão. Adorei, adorei. Ou pra mim. Sempre tem que se preocupar com eles. E o que eu vejo nesse aqui é que tem várias lentes aqui e elas são coladas, certo? E se ele não for guardado corretamente, ele fica esquentando, esfriando, esquentando e daí começa a descolar. E se você olhar bem aqui, dá pra ver um espaço bem nas bordas. Ainda dá pra trabalhar com elas, mas quem for comprar vai reclamar só um pouquinho. O que quer fazer com elas? Eu gostaria de vender, se for possível. E quanto você quer por elas? Pedimos pra dar uma olhada neles. E eu sei que o preço de venda é entre 500 e 600 dólares. Eu adoraria conseguir 500 por eles. Tá legal. Se eu for revender, conseguiria 500 dólares se não tivesse problema nessas lentes. Dão 200 dólares e é um preço muito justo. Mas eles são legais, são antigos. São legais, são antigas, são interessantes. Pode ser 250? Não. Não? Nossa! Olha, a questão é que se elas estivessem em perfeito estado, eu te daria 400 dólares na hora. 225, vai. Dão 210 dólares. Tá bom. Legal. Trato feito. Beleza, obrigada. Tá bom. Achei ótimo. Coloque em você. Eu sabia que você ia me pedir pra fazer isso. Você ficou incrível. Não consegui os 250 que eu tava esperando, mas ainda tô feliz que conseguimos fazer negócio. Então, tá tudo certo.